Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia gente, tudo bem? Pois é, estamos começando o segundo programa, olha só, ainda ontem nós vimos que quando apresentava o Televerdade nós fizemos uma festa quando tivemos o milésimo programa e hoje estamos no segundo aqui do Bem na Hora Olha que gostoso, hoje é dia do sertanejo e o dia do sertanejo é comemorado anualmente em 3 de maio essa data homenageia toda a tradição e principalmente a música de origem sertaneja o povo sertanejo surgiu no sertão nordestino brasileiro e se espalharam por todo o Brasil ou seja, hoje é dia de cabra macho, hein meu amigo Aparecido Saraiva, meu querido Cido que está aqui acompanhando o programa o cabra macho vem lá do sertanejo, eu acho que o sertanejo o que ele mais sofre sem dúvida alguma é com uma seca do nordeste essa não tem jeito, não tem ninguém que possa falar para ele, olha, nós vamos dar um jeitinho aí mesmo assim o nordestino sofre e sofre muito quando me falaram que hoje era o dia do sertanejo, não é da música sertaneja, hein gente? embora tenha a ver, viu? tenha a ver, porque a música nordestina, a música sertaneja, são músicas que todos conhecem eu quero falar aqui no comecinho do programa, ontem era para ter dito isso, não consegui tinha tanta coisa para a gente falar e acabou passando mas como a gente perde pessoas maravilhosas, pessoas boas, pessoas de vozes inesquecíveis, né? pessoas que a gente sabe que tem uma voz linda e que de repente nos deixa 15 dias, no intervalo de 15 dias, perdemos dois grandes cantores da música brasileira Gerra Adriane, eu tive o privilégio de conhecer o Gerra Adriane Gerra Adriane, uma figura maravilhosa e Belchior, perdemos esses dois, duas peras aí da música cantavam demais, cantavam demais duas belas vozes naquela época tinha que ter voz para cantar hoje não é muito assim não de repente se você rebola bem, não precisa nem cantar vem para rebolar e já canta um pouquinho aí que está tudo de bom tamanho então é mais ou menos por aí, a gente faz aqui uma homenagem aos nossos dois cantores maravilhosos tanto o Gerra Adriane e também o Belchior que nos deixaram, passaram para o mandar de cima ontem, gente, no começo do nosso programa, no começo do Bem na Hora aqui no SBT Interior nós fizemos uma campanha, você viu, muita gente já participou e eu queria voltar só para mostrar um trechinho aí que a história, você sabe, da Juliana a Juliana que teve as suas pernas amputadas uma situação que nós mostramos aí de muita tristeza, de muita tristeza isso comoveu muita gente, muita gente ligando para cá a Juliana, ela conseguiu uma casa que a Maria doou uma casa que ela não está usando e nesta casa, só que a casa é em Buritama então uma produção está entrando em contato com a Juliana para saber se a família quer se deslocar para lá ou não já que ela mora em Arasatuba e também conseguimos uma cama box muito obrigado para quem doou e algumas cestas básicas então tudo isso para a Juliana na história que nós mostramos ontem uma história muito triste uma história que realmente nós começamos o programa assim com esse intuito de ajudar as pessoas e sem dúvida alguma uma tristeza muito grande de saber que a Juliana com 22 anos infelizmente teve aí a sua perna amputada eu queria dizer para vocês que ontem como nós fizemos aqui o primeiro programa não deu para contar tudo aquilo que a gente quer de como vai ser o programa porque o programa vai ser feito por você que está aí em casa então preste atenção você vai falar como é que eu posso participar do programa? é fácil hoje tem o WhatsApp hoje tem o telefone que nós vamos passar já já para você hoje tem vários motivos para você chegar até a gente o que é que nós vamos fazer aqui? ajudar as pessoas? ótimo fazer o bem as pessoas? é verdade nós vamos fazer o bem as pessoas mas vou precisar da sua ajuda você que está em casa vendo o programa a senhora, o senhor eu vou precisar realmente da sua ajuda para que isso aconteça bom e aí? eu tenho um animalzinho aqui de estimação o Totó sumiu antes o Totó sumiu está uma tristeza danada aqui em casa porque o Totó era a nossa riqueza aqui em casa e agora o que eu vou fazer sem o Totó? mande uma foto do Totó vamos procurar o Totó quem sabe a gente encontra bom de repente você tem essa coisa linda aí que é a sua netinha seu netinho o seu filhinho a sua filhinha mande uma foto vamos cantar parabéns para ela aqui não tem problema é um programa diferente é um programa bem solto bem tranquilo para a gente fazer o bem e falar de pessoas que estão em toda a nossa região vendo o SBT interior nesse horário gostoso aliás, o horário que eu gosto 11 da manhã a gente começa assim já almoçando com você tem mais coisas no programa? tem isso tudo você vai descobrir no decorrer da nossa programação eu estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira 11 da manhã a gente está aqui com você para fazer esse programa que interage com as pessoas pessoas maravilhosas que vêm e que ajudam o nosso programa tá bom? eu vou falando muito mais aí durante o decorrer do programa deixa eu botar para essa câmera aqui para dar o toque do telefone o telefone você sabe é 1836363001 1836363001 esse é o nosso telefone que você pode ligar que você pode participar tranquilo aqui do programa a hora que você quiser para contar o que você quiser se você tiver uma história bonita liga também vamos bater papo não tem problema nenhum o whatsapp 1899145 3155 eu vou repetir o whatsapp você pode mandar uma foto nós vamos publicar aqui vamos mostrar aqui no vídeo para você 1899145 3155 estamos também no facebook.com barra bem na hora sbt não tem como você falar que não vai interagir com a gente não tem por quê? porque nós vamos estar aqui sempre nesse horário a partir das 11 horas da manhã deixa eu ver se o Marquinho pode dá para mostrar melhor a canequinha aqui para o nós temos uma canequinha que não é a do Jô Soares não é a do Jô fique tranquilo que não é a do Jô eu não sei o conteúdo que tem mas deve ser água olha aqui bem na hora linda a carequinha não? muito bonita a carequinha gente olha aqui que bacana então essa é uma carequinha que vai acompanhar aqui para o apresentador tomar uma água porque o sujeito fala demais não fala tanto assim vamos mostrar a nossa campanha deixa eu pegar aqui vamos mostrar aqui estamos com a campanha vem para cá estou colocando essa caixa aqui tudo direitinho para mostrar para vocês que nós estamos com a campanha do agasalho o SBT interior inicia a campanha de arrecadação de agasalhos o frio está chegando dizem que esse ano será que é verdade Cid Saraiva dizem que esse ano vai fazer muito frio não sei se é verdade mas dizem que vai fazer muito frio então o frio está chegando e tem muita gente na rua precisando dê uma olhada aqueça seu coração doe o agasalho você doa o que não utiliza e aquece quem precisa pontos de entrega no SBT interior de Aracatuba Rio Preto e Prudente iniciativa SBT interior é uma iniciativa do SBT interior e atenção você viu aí os pontos de doação que passaram que nós mostramos aí na sua tela os agasalhos arrecadados vão para o fundo social de solidariedade de Aracatuba de Prudente e de Rio Preto nós vamos doar você doa o que não utiliza e aquece quem precisa portanto é importante você participar conosco desta campanha campanha que está começando aqui no programa bem na hora e pode ter certeza que vai estar em todos os programas que você sabe que nós vamos que o SBT produz aqui na casa tá bom? bom já já nós vamos contar uma história de uma senhora que vai emocionar você e ela está precisando de ajuda então não saiga daí é depois do intervalinho tá bom? eu volto já gente o programa bem na hora tem mais um novo parceiro sabia? tem um novo parceiro é comida da avó eu já comi no comida da avó hein Sinto Sarab estivemos juntos lá e vou dizer pra você que comidinha gostosa todo mundo quando come no comida da avó fica perguntando assim mas por que que tem esse sabor tão gostoso? por que que tem esse sabor tão gostoso? então além de saborear a comida caseira em Araçatuba Penápolis Birigui Birigui vai inaugurar no próximo dia 8 confirma? e em São José do Rio Preto na segunda quinzena de junho agora você pode ser é um franqueado do comida da avó então veja bem você pode ser um franqueado do comida da avó eu tenho um telefone aqui que eu quero contar pra você qual é e é só você ligar pra esse telefone que está na tela 36210976 e nós vamos ter o comida da avó aí na sua cidade a verdadeira comida caseira eu tô falando isso porque eu já almocei lá algumas vezes e tem um temperinho o Cid Saraiva não conta pra ninguém não sei por que deve ser um segredo ali da casa mas é muito bom tá? venha pro comida da avó gente é a verdadeira comida caseira e se você quiser ser franqueado ganhar uns troquinhos ligue no 18 no 36210976 aliás fui bem agora falei ganhar uns troquinhos vai ganhar muito vai ganhar muito mas muito mesmo comida da avó muito obrigado pela parceria aqui com o Bem na Hora esse programa que está na sua segunda edição hoje deixa eu trazer aqui é mais uma olha eu tô dizendo assim mais uma senhora que está precisando de ajuda é uma ajuda básica não é lá uma ajuda que você vai falar ah isso é muito difícil e tal eu acho que ela vai conseguir ela vai pedir aqui você vai ver na matéria é uma matéria emocionante porque você vai ver como ela está vivendo hoje e eu tenho certeza que de repente nós podemos ajudá-la agora essa ajuda vai vir através de você que está me vendo agora presta atenção que eu vou mostrar a matéria mas antes vou relembrar o nosso telefone aqui 18-363-3001 whatsapp 18-9145-3155 tô falando isso porque de repente você vai ver a matéria e vai falar Hernandes eu tenho a solução já pro caso da dona Natalina então vamos lá roda a matéria a cama improvisada é onde a dona Natalina dorme há três meses essa coberta que ela joga no chão todas as noites é o colchão que ela divide com a neta de apenas 10 anos três meses que a cama quebrou passei a dormir tem que dormir drogo e guardo no outro dia eu pego novamente dificuldade que entrou na vida da dona de casa e trouxe preocupação e muita tristeza é o recurso que a gente tem não sou aposentada nem nada uma necessidade que nos últimos meses se tornou um sonho quase impossível mas que agora com a ajuda do Bem na Hora traz de volta a esperança ô dona Natalina a senhora está precisando de uma cama esse negócio de dormir no chão eu vou dizer uma coisa pra senhora não é legal não esse negócio de dormir no chão é ruim a gente está dormindo no chão rapaz no outro dia é dor pra todo lado que aparece sabe aquelas dores que você não tinha há tempo de repente você começa ah meu braço ah minha perna ainda mais quando passa não é o meu caso ainda mais quando passa dos 50 alguém aí passou dos 50 anos então você vai ver o que eu estou falando dorme no chão pra você ver não é fácil não meu amigo então a dona Natalina está precisando do que? de uma cama coisa básica eu tenho certeza que nós vamos conseguir dona Natalina eu fico aqui torcendo pra que a gente possa conseguir tá o telefone está aí 363-361 ontem nós ganhamos uma cama aqui pra Juliana uma cama box olha que beleza e eu tenho certeza que nós vamos ganhar a cama hoje pra dona Natalina a senhora não vai mais dormir no chão não tenho certeza disso tanta gente que está vendo a gente agora de repente você tem uma cama e não está usando mais comprou uma nova né está em bom estado está tudo certinho você pode ligar pra gente pra gente fazer a alegria da dona Natalina pra ela voltar a dormir na cama porque ninguém merece dormir no chão né gente ainda mais agora que o clima não está bom vai começar a esfriar e com frio como é que você vai dormir no chão gelado não isso ninguém merece então estou torcendo aqui porque a gente consiga o pedido que a dona Natalina fez no nosso programa meus amigos é uma alegria pra nós apresentar esse parceiro do programa bem na hora o grupo Hot Planet que está construindo em Arasato um dos maiores empreendimentos de parque aquático do país que já está gerando e vai gerar ainda mais emprego e renda direta e indiretamente pra nossa população além de alavancar o turismo que o turismo é uma coisa fantástica está em alta e colaborar diretamente para a mudança da economia de Arasatuba você vai ter aqui em Arasatuba o Hot Planet Fit o Hot Planet e o Hot Planet Fit Academia no shopping Praça Nova vai lá conhecer é muito bonito tem uma estrutura maravilhosa aquilo que há de melhor em equipamentos e profissionais mais informações sobre a academia você pode obter pelo telefone que está na sua tela eu falei ontem que não estava chegando direito mas estou aqui 36375000 é isso? 36375000 é o telefone que está na sua tela para que você possa ter essas informações sobre esta academia maravilhosa e o Hot Planet já é uma realidade não é isso? meu querido Zé Manuel que está sempre vendo o nosso programa deixa eu botar um assunto da dona Natalina aqui tem pessoas que já estão ligando como é que nós estamos aí deixa eu ver como a produção mas tem pessoas que já estão ligando aqui para a gente para falar sobre esse VT que nós mostramos agora da dona Natalina para a ajuda que ela precisa e isso é muito importante porque ela está dormindo no chão e está precisando urgentemente aí de uma cama para se acomodar melhor eu tenho certeza que nós vamos conseguir essa doação os telefones estão à disposição de todos aqui no nosso programa no programa Bem Na Hora tá bom? o telefone está tocando não sei se já tem alguém na linha deixa eu esperar aqui para ver se nós temos alguma pessoa na linha ainda não? então daqui a pouquinho a gente vai ter alguém na linha se não tiver também não tem problema você tem o dia todo aqui para ligar para a gente tá bom? não há problema nenhum vai ligando aí durante o dia falando se você pode ajudá-la ou não nesse telefone que está na tela 36363001 que é o telefone que nós estamos colocando de contato para você aqui no programa Bem Na Hora programa que chegou Bem Na Hora para ajudar as pessoas e nós temos muito mais para falar para você com a nossa campanha do agasalho que falamos há pouco também já tem pessoas ligando para cá perguntando olha onde é que eu posso entregar as doações eu já estou com algumas doações fácil gente é muito fácil o SBT Interior aqui de Aracatuba é aqui na Prestes Maia 781 no Jardim São Sebastião você pode entregar o seu agasalho aqui no SBT Interior de Prudente é na Avenida Coronel José Soares Marcondes 871 primeiro andar e no SBT Interior de Rio Preto Rua Floriano Peixoto 2233 Alto Rio Preto se você quiser mais informações nós temos um telefone também que é o 3336 3018 este é o telefone para mais informações sobre a campanha de arrecadação de agasalhos que nós estamos fazendo isso é importante quando o veículo de comunicação preza pelo lado social e esse é o lado social da nossa emissora a emissora que está sempre vendo aquilo que as pessoas precisam movimentando essas campanhas nós fazemos algumas campanhas ao longo dos anos ao longo do ano e aqui principalmente fazendo essa campanha de arrecadação que começa aqui no programa bem na hora lógico que tudo isso vai ser revertido para o fundo social de solidariedade de Arassatuba da cidade de Prudente e da cidade de Rio Preto ok gente já conseguimos a cama opa então nem sei quem doou mais aplausos 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 opa e a Ruth está na linha para falar com ela ou não a Ruth não quis falar o Ruth pode falar legal a gente bater um papo com você conversar aqui um pouquinho com você meu amor pode ligar sim liga e diga é importante saber de pessoas de bom coração como esse coração que você tem doando a cama para a dona Natalina fico muito mas muito agradecido muito obrigado minha querida tem mais uma a produção vai entrar em contato já tem mais uma cama então já temos duas camas aí nessa doação que coisa boa gente eu não falei para a senhora dona Natalina eu falei a senhora vai dormir no chão até hoje depois acabou não vai dormir mais não que isso o programa aqui tem isso de bom tem esse calor humano as pessoas se aproximando cada vez mais para ajudar as outras no momento que nós estamos vivendo toda essa crise do país que você está acompanhando como é bom a gente saber que tem pessoas que com pouco ajuda com muito isso é importante para todos nós é isso que o nosso programa quer fazer por você tá bom então estou acompanhando aqui o caso da dona Natalina que participou do nosso programa de hoje aqui no Bem na Hora agora gente nós vamos ter um momento especial que é o momento amor e cuidado com o pastor Marcelo o pastor Marcelo já está aqui para falar sobre isso ele vai dar uma mensagem toda especial para você e o Bem na Hora de hoje está terminando você vai ficar com a mensagem do pastor Marcelo e eu quero aqui no finalzinho do programa dizer o seguinte nós abrimos o programa hoje com uma música falando de dois cantores maravilhosos do Gerri Adriani que nos deixou e do Belchior e aí eu falei para a Raiane Raiane pessoas não são como músicas a Raiane falou é verdade né porque é isso mesmo pessoas são como músicas algumas nós gostamos desde o início e outras nós gostamos depois de um tempo são feitas para serem ouvidas e compreendidas música não é assim você ouve a primeira vez e fala é mais ou menos daqui a pouco você está gostando da música algumas tocam a nossa vida mas tem uma aquela mais especial que é a nossa trilha sonora estou terminando por aqui o Bem na Hora pastor Marcelo está chegando com uma mensagem linda para você no amor e cuidado muito bom dia que alegria poder agora compartilhar alguns minutos com você uma palavra de fé esperança de amor de cuidado porque a palavra de Deus nos inspira a termos um relacionamento de amor com Deus e quando nós experimentamos este relacionamento de amor com Ele experimentamos também o cuidado dEle queridos a palavra de Deus que eu quero compartilhar e inspirar teu coração porque eu creio que essa palavra hoje pode abençoar o seu dia eu acredito que quem sabe esse momento difícil que você esteja passando através dessa palavra isso vai edificar o seu coração isso vai transformar este momento porque o Deus que servimos é o Deus que pode transformar o choro em riso mas olha só o profeta Naum capítulo 1 versículo 7 diz assim Deus é bom você aí na sua casa onde você estiver assistindo você pode declarar comigo Deus é bom mas o profeta continua dizendo que o Senhor além de bom é refúgio em tempos de angústia olha quem sabe você esteja passando por esse momento um momento de tribulação um momento de angústia um momento de dificuldade agora para mim uma das partes mais lindas deste versículo é que no final ele diz assim Deus é bom Ele é refúgio no tempo de angústia e Ele conhece os que nele se refugiam ah queridos eu quero declarar a você nesta manhã que o Senhor não se esqueceu de você Ele te ama ah Ele tem um desejo de querer ver você vivendo o melhor olha eu e você fomos criados para termos comunhão com Ele intimidade com Ele e eu gostaria agora neste momento de orar por sua vida profetizar na sua vida o melhor do Senhor amém então por favor una a sua fé com a minha agora feche os seus olhos se você puder de repente você está em casa e agora simplesmente coloque a sua fé no Senhor em nome de Jesus nós vamos orar e Ele vai sobre a tua vida derramar algo especial nesse dia eu creio nisso de todo o meu coração eu creio Senhor eu quero neste momento abençoar estas pessoas que estão nos assistindo pessoas que passaram estes instantes agora compartilhando inclusive da sua generosidade abençoando o próximo querido Deus a tua palavra fala que este é o resumo dos mandamentos amar ao Senhor e ao próximo como a nós mesmos e quantos aqui neste programa já fizeram isso mas Deus nós sabemos que também passamos por dias difíceis aflições angústias mas a tua palavra diz que o Senhor é bom e nós cremos nisso e nesse momento em o nome de Jesus eu quero orar para que a realidade dessa pessoa seja transformada pelo teu poder agora visita-os Deus visita-os amado Espírito Santo eu oro para que esse ambiente de tristeza de dor seja tirado agora e a tua alegria inunde estes corações pai a tua palavra diz que Jesus é o príncipe da paz e eu oro para que a tua paz Senhor Jesus possa reinar nesta casa nesta família nesta vida é a minha oração que eu faço com fé em nome de Jesus amém Deus abençoe a sua vida poderosamente olha eu quero deixar um convite especial a você todos os domingos você pode estar conosco celebrando a Jesus né a nossa igreja ali ali no campus Bela Vista a igreja Batista Amor e Cuidado a primeira igreja Batista de Aracatuba aos domingos nós temos quatro celebrações então escolha uma que for melhor para você e para sua família e com muito amor carinho nós estaremos recebendo vocês um beijo no seu coração um forte abraço e até o próximo momento Amor e Cuidado se Deus quiser Amor e Cuidado Amor e Cuidado Amor e Cuidado